Foi na Rua Marília, no conjunto Terra Nossa, no bairro Padre Urico, perto das 8 horas da noite do domingo. Os bombeiros foram acionados por populares e deslocaram um grande efetivo para conter as chamas. Três caminhões e uma ambulância foram encaminhados ao local. A gente tem os dois postos aqui em Francisco Beltrão, o próximo ali é a Rua Santa Catarina e o da Cidade Norte. Então a gente sempre aciona quando precisa, foram acionados os dois postos porque a gente não sabia se estava pegando fogo em duas. Então a solicitação chegou com duas residências e a gente confirmou uma apenas. A casa de madeira é sempre complicado de fazer o combate, né? Realmente é complicado porque ela se propaga mais rápido que as de material. Nenhuma pessoa ficou ferida. A casa ficou completamente destruída e essa outra que fica ao lado teve parte danificada, mas as chamas foram contidas pelos bombeiros. Nós não encontramos nenhum morador da casa durante a produção da nossa reportagem. Agora a polícia vai investigar o que teria causado o incêndio. Mas de acordo com vizinhos, dois homens foram vistos atirando em direção à casa minutos antes do início das chamas.